Estou cansado de andar pelas paredes Procurando versos que não dizem nada Buscando emoções em coisas loucas E esquecendo então as coisas bobas São tantas coisas que eu não sei por onde começar Segurar a mão, beijar a boca Já jurei amor a mil garotas Mergulhar no mar e sentir frio Ver o pôr do sol no céu vazio São tantas coisas que eu não sei por onde começar Raro vento sopra em minha direção Aterrisso o avião Achei a pista pra pousar então Estou de volta, os pés no chão Encontro os medos que cultivo pelos cantos Disfarçado em beijos, sorriso e abraços Pela casa ouço os gritos de quem amo Hora de algum, hora de outro São tantas coisas que eu não sei por onde começar Deixo o outro achar que tem razão O erro é meu se eu entrar em discussão Simplesmente eu prefiro emudecer Pois contra ignorância Ninguém pode vencer São tantas coisas que eu não sei por onde começar Raro vento sopra em minha direção Oh, oh, oh Aterrisso o avião Achei a pista pra pousar então Estou de volta, os pés no chão O vento sopra em minha direção Oh, oh Estou de volta, os pés no chão Achei a pista pra pousar então Estou de volta, os pés no chão Estou de volta, os pés no chão Estou de volta, os pés no chão Estou de volta, os pés no chão